Parabéns, papai! É isso aí, ó! No meu mundo azul Foi ficando aos poucos cor de rosa quando Medacinho de gente que cabia em minha mão Transbordou de amor meu coração Tudo em mim mudou Bem melhor que ontem, com certeza hoje sou Aprendi a ver coisas que nem todo homem vê Só quem é pai de menina vai entender Não quero nem pensar Quando surgiu o assunto na morar Eu sei que ainda é cedo, eu juro Dá medo Mas vou estar contigo Eu sou teu pai, meu melhor amigo Quando acordar e não me ver Fica triste e não tente entender Pede pro papai do céu me proteger Vou estar fazendo o mesmo por você Quando acordar e não me ver Fica triste e não tente entender Pede pro papai do céu me proteger Vou estar fazendo o mesmo por você O meu mundo azul Fica completamente cor de rosa Tem uma diretora que quer que eu chore ali Que você vai estar vendo esse vídeo E eu quero que você saiba que Desde o ventre Que você já é tão amada pela mamãe Tão amada Eu não vejo a hora de você nascer Eu não vejo a hora de você dar Seu primeiro sorriso Eu não vejo a hora de você falar Mamãe pela primeira vez Seu primeiro passinho E tenha certeza, filha Que eu vou te amar Pra sempre Viu? Beijo da mamãe Estamos indo agora pro hospital Porque a Raquel tá com contrações De cada sete minutos Sete minutos tá com uma contraçãozinha Vamos lá ver o que é que se passa Com essas crianças Olha pra quem, Raquel Manda um beijinho pra galera Manda um beijinho pra galera Beijo, galera Filha, você foi um sonho da nossa vida Você chegou num momento muito especial Um momento que a gente já Tinha curtido nosso casamento Já tinha feito muitas viagens Tinha passeado Mas ainda estava à espera Do melhor de Deus pra nós E você foi esse melhor de Deus pra nós Tá bom, filha? Agora faz um corte aí Uma característica minha Que eu quero que ela tenha Ah, sei lá Eu gostava que ela fosse assim Amiguinha Carinhosa Assim Que se preocupasse com os outros É isso Eu quero que ela seja Uma criança muito alegre Divertida Eu brinca muito com ela E quero que também Que ela seja igual ao pai Que ela seja igual ao pai Amém. Seja bem-vinda minha filha, beijo, beijo, já temos apelido, lelê, 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 lelê.